Esta é a história do túmulo da Menina Milagrosa, no cemitério municipal de Pato Branco. Os cemitérios sempre têm histórias para contar. Aqui no cemitério municipal de Pato Branco, uma das histórias que a gente pode contar é da Zélia Josefina Menegasse. Ela está sepultada aqui há 70 anos. As pessoas mais antigas de Pato Branco com certeza já ouviram falar na história da Menina Milagrosa. Sua lápide registra o dia de seu nascimento, 23 de dezembro de 1938, e de sua morte no dia 23 de março de 1950. Dizem os mais antigos que ela teve uma doença grave e lutou bravamente pela vida. Ninguém tem notícias da família se alguém ainda vive em Pato Branco. O túmulo é hoje preservado pelos zeladores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Sobre a pequena garotinha, sepultada há 70 anos, muitas histórias são contadas e dizem ter sido responsável por milagres. O zelador do cemitério municipal, Ronei Nunes Mendes, trabalha há 20 anos no local e ouviu falar muito da menina milagrosa e testemunhou histórias interessantes. Eu ouvi falar que a pessoa que põe essa cerâmica aqui, ele sofria de um câncer. E aí ele fez uma promessa para ela, para ele ver se ele vai se recuperar, o médico tinha desenganado ele. E ele veio na ocasião aqui põe essa cerâmica e eu estava aqui. Aí ele durou depois que ele tinha essa doença mais 15 anos, para depois ele falecer. José Zucco tem familiares sepultados no cemitério e também ouviu falar das histórias da menina milagrosa. Vim aí acender vela e pedi, pedi a escritório para ela, assim, para... Ouviu falar de algum milagre dela? Olha, a gente viu falar em milagres, mas não lembro qual é o milagre que... Mas sempre teve muita fama? Sim, sempre teve, né? Uma curiosidade sobre a fotografia, cravada na lápide, da menina milagrosa. Do lado que você estiver, o olhar da criança lhe segue, com um sorriso de pura candura. E se a pessoa circundar o túmulo, o olhar também lhe segue. Quem quiser comprovar, basta fazer uma visita no local. É de arrepiar. Acredite, se quiser.